O que eu quero aqui? F**k you! F**k you! F**k you! F**k you! E de Sniper eu não sou muito bom Com nenhuma arma, sou muito bom, mas... Com a Sniper eu sou pior ainda, caraca acertei o cara ali mano Ih, tá frio pra cacete aqui, então... Minha mão tá gelada, então é o desafio é jogar de Sniper com as mãos geladas Caraca mano, errei aquele cara na minha frente, toma trouxa, já matei dois aqui já Caraca mano, o Sniper é crazy hein Vamos ver aqui mano Responda os cara, pelo jeito tá pra aquele lado Porém, é sempre bom ficar atento em todos os lados né Já deixa aquele like no vídeo aí se... Tá curtindo Se inscreve no canal, bora dar aquela força aí, crescer o canal aí E vamo que vamo Caraca mano, eu não vejo ninguém aqui Nossa, bem na hora que eu vi ele, ele correu Volta aqui mano Que trouxa velho Tem que tomar cuidado Olha o cara ali Fica quieto aí mano Errei o tiro Você errou Nossa, nossa cara, essa foi bacana hein Consegui matar ele ainda Deixa eu ver ali, tá tudo certinho Sempre que eu dou... Nossa, morri Sempre que eu olho assim pro lado, é porque eu tô conferindo ali, ver se tá gravando certinho ali Fica o monitor Aqui fica a TV Porque não é o mesmo lugar aí, quem viu o vídeo de... Especial meu inscrito, sabe? Quem não viu dá uma passada lá que eu mostro aqui o lugar onde eu gravo tudo Bem bacana Caraca mano, acertei ele mas não matei Tô até conseguindo acertar bem os cara aqui, errei Nossa mano, mata Nossa, velho Tinha um sniper ali Se fodeu Me matou rápido hein Acho que alguém já tinha me acertado Ixi, meu time tá tomando um couro, tá perdendo velho Que isso Vamos ganhar time Ixi, mataram o cara que eu ia matar hein Cadê? Não tem ninguém lá? Não! Tem um cara lá em cima Pô mano, ele fugiu Nossa, nossa, não mano Caraca 3 barra 3 Ó, tem um cara que tá 12 barra 1 do meu time E 10 barra 1 do outro time Então... Tem uns cara aí que tá jogando demais Então vamos tomar cuidado aqui Ficar desse lado mesmo Que foi o lugar que eu matei mais até agora Sniper é mais tranquilo É um gameplay mais calmo Você não pode sair correndo igual um trouxa não Tomar só um na cara não vai nem saber quem te matou Vamos montar estratégia mano Morto, não posso avançar muito Senão eu vou me expor demais Caraca, eu vi alguma coisa ali Mas é só ilusão só E aí mano, vai ter ninguém mais não? Tá poxa velho, tem cara do outro lado Cadê o maluco velho? O cara tava por aqui jogar uma granada aleatória Tem 0% de chance de pegar alguém E aí? Agora vai ficar aqui nessa tranquilice total aqui O gameplay começou legalzinho até Minha mão tá gelada aqui Então a sensibilidade fica meio complicada né Não a sensibilidade do controle E se dá a mão Tem cara aqui em cima Tentar vim de pistola aqui Ali o trouxa Vou pegar de sniper mesmo Vou morrer ainda Morri, nossa que burrice Mas pegaram ele Nossa, aí valeu mano Mas é que o cara virou bem na hora que eu ia dar uma snipada nele Nossa, isso me deixa até triste mano Foda-se Tem ninguém aqui Não, deixa eu entrar aqui de novo Pistola Sempre nessas partes internas aqui É sempre bom ficar com a pistola né Porque a pistola é mais rápida E tem uma visibilidade maior né Quando tá de perto Porque quando tá de longe A sniper é com certeza o melhor Tipo aquele cara ali ó Veio correndo igual um otário Tomou um headshot Foi bonito esse headshot Eu nem tava vendo o cara direito mano Eu achei que ele ia entrar ali na portinha Mas não Acho que ele nem me viu E aí mais alguém? Sai daqui mano, mosquito chato velho Posso nem gravar um vídeo em paz aqui Que o mosquito já fica enchendo o saco Pô, acho que eu vi um cara aqui Toma trouxa Nossa, mais um headshot bonito hein Tô mitando aqui nos headshots E aí mais ninguém não? Olha o outro cara lá Caraca velho Eu pensei que eu ia acertar Batalha de sniper aqui Nossa velho Sai do meio mano, o cara passa bem no meio aí Nossa Foi ele que me matou ainda Eu pensei que tinha sido o outro Tavam perdendo ainda Por favor, deixa eu Alterar aqui a Configuração da sniper Porque Nunca some aquele negócio do lado ali Tem que ficar mudando Eita mano, tem cara dos dois lados E agora? Pra onde eu vou mano? Deixa eu vir por aqui Que eu tenho a visão dos dois lados Só de um lado Não entendeu né? Mas faz sentido E aí mano, mais ninguém não? Se tiver mais alguém que esteja longe Não perto, certo? E pra esse lado mesmo aqui Que é o único lado que eu tô conseguindo matar alguém Então Vamo voltar pra cá Pra mim pegar os malucos véi Ó Ó que eu já pensei Ó, tem um cara lá Eu vi, ele pousou ali com um Um paraquedas Cadê ele véi? Ele fugiu mano Facilão Cadê o cara mano? Eita, todo mundo morreu ali E agora? Tá tudo bem agora Tá tudo bem agora Pra que lado eu olho? Deixa eu vir por aqui Entrar aqui dentro desse container Vem lá dentro E eu provavelmente vou morrer Tem cara lá Rápido mano Ó o cara ali Toma Não matou ele Morre aí seu trouxa Cadê o cara? O cara correu? Que vacilo mano O cara de AEK Ele me matou Quase que eu matei o cara Era pra ter pegado o headshot hein Eu acertei nele Só que não foi Ó, tem um cara ali Não tenho visão Tenho sim, só tenho que subir aqui ó Cadê ele? Ali Ah mano, ele pulou bem na hora Volta aqui seu trouxa Ele fugiu Ó, tem outro atrás Pistolinha Cadê o maluco? Ó, o cara fica dando volta mano Parece ciranda cirandinha O cara não sabe ficar quieto 20 kills quase de diferença Tá de brincadeira hein Nossa, tô tomando esnaipada aqui Não sei da onde Se esconder aqui Deixa eu vir pra cá É que eu não sei a localização dos caras mano Então fica difícil Só sei que tem um cara pra cá Só que Ali tem mata Não dá pra ver Ó o cara lá Volta aqui Pô, o cara foi por outro lado mano Ó o cara aqui Errei Pistola Nossa velho Me atrapalhei todo com a mira Joga granadinha lá E corre aqui Aí beleza, acho que mataram ele Tô matando ninguém nessa partida velho De sniper é complicado mesmo Mas também comecei Já tinha alguns kills Onde que o cara tá Ah tá aqui esse trouxa Matei Ah mano, mata Pô mano Ficou com 5 de vida Achei que eu ia conseguir matar ele E mataram lá pra mim Ganhei o kill Certo então Ih, os caras já estão terminando a partida Vamos perder Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Já falei isso Mas vamos falar de novo aqui né Vai que o pessoal Ainda não se convenceu Pô, eu tinha acertado o cara velho O cara aqui do meu lado aqui Toma Matem ele Caraca Aê, mataram Ó, 99 de vida Eu tirei dele Ih, tem cara dos dois lados Deixa eu ver se eu pego esse daqui Acertei mas não matei Nossa mano, acertei de novo Mas... Na verdade eu não acertei de novo Só acertei uma vez Nossa, nossa Se abaixa aqui Nossa mano Caraca, perdemos a partida Matei 10 Morri 8 Na verdade eu não matei 10 Só que... Quando você dá bastante assistência E o cara mata Você ganha o kill também Isso aí de nível Agora eu passei hein No vídeo passado aí Faltou só um pouquinho Pra vocês verem que eu não tô jogando muito É beleza Passamos de nível E... Nossa, bem pouquinho Pro próximo E o vídeo é esse Deixa aquele like Se inscreve no canal Pra dar aquela força E... Comente aí O que você achou Me adiciona lá no Facebook e tal É isso aí, até mais Fui!